Salve galera, Tomizo55 aqui, brincando um pouquinho de Sniper no Arcade PUBG Mobile. Galera, deixa o like aí, um salve a todos os inscritos e fui! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Nope Nope Já avisei que vai dar merda isso O que é que vai dar merda? 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 O que é que vai dar merda?